Sobrinhos e sobrinhas, a Chitia tá na área com isso aqui, olha a cremosidade, olha o que que é isso gente? Vocês tem noção do que que é essa receita? Se vocês acham, sabem o que que é, já deixa aqui nos comentários o que que você imagina que seja. Porque eu vou te dizer, isso aqui é uma refeição completinha, maravilhosa, rica em cor, sabor, textura, é tudo de bom. Fica comigo até o final para você aprender e lembrando que eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo para vocês anotarem e fazer essa delícia na sua casa. Mas basicamente você vai colocar todos os ingredientes em uma tigela, dá uma misturadinha e reserva. Agora a gente vai fazer o nosso molho cremosíssimo, coloca meia caixinha de creme de leite, 3 colheres bem servidas de maionese, só um pouquinho de sal, porque a maionese ela já é salgada, o queijo que a gente colocou lá atrás também já é salgado. E aí você tempera com tempero baiano e pimenta do reino, um fiozinho de azeite e meio suco de limão, beleza? Suco de meio limão, aliás, ei laia. Mistura, ficou essa coisa incrível, essa cremosidade maravilhosa. Agora a gente vai agregar no que a gente já tinha feito no início do vídeo. Olha isso, vocês já tem noção mais ou menos do que possa ser? Isso aqui fica perfeito em churrasco, um almoço de domingo, uma sexta-feira que você não quer fazer comida, não quer ter outro trabalho, fica fazendo arroz, feijão, qualquer coisa assim, faz isso aqui, gente. Mete aí o macarrão cozido, eu prefiro fazer nessas etapas misturando as coisas aos poucos, porque se colocar um macarrão e misturar tudo junto, corre o risco de ficar quebrado, aí vira aquela maçaroca feia, sabe? Então eu faço desse jeito. Por fim, eu coloco o macarrão e o cheiro verde e tá pronta a nossa salada de macarrão. Incrível, uma refeição completa, super saborosa, faz muito sucesso aqui em casa. O queijo e a mussarela é uma coisa incrível. Se você gosta de comida agridoso, pode colocar aí também maçã e uva passa. Vocês vão curtir bastante. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha meu vídeo. Um beijo e até a próxima. Fui! Fui!